Estamos cada vez mais próximos de um pivô do Fed, eu vou comentar para vocês o que isso significa e como pode impactar o mercado. E obviamente a gente vai falar também sobre o Bitcoin, SP500 e tudo o que está em jogo. Então vamos dar uma olhada, não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, já deixa aquele like aí para apoiar, extremamente importante. E um aviso aqui, muito importante para o canal também, a OKEx está apoiando aqui o meu canal. Eu vou deixar o link aqui abaixo para você criar sua conta do QEx, onde eu vou estar operando aqui nos próximos live trades, pessoal. Então cria sua conta, com certeza se você vai gostar da corretora, está invadindo aqui agora o mercado brasileiro. Tem uma corretora que tem muita paridade, muita liquidez para você operar lá, a segunda maior corretora de cripto. Tem um aplicativo incrível, também o Web3, que você pode fazer DeFi diretamente lá na corretora, tudo de forma descentralizada. Muito interessante, eles estão montando lá. Tem o Earn também para você ganhar renda passiva, tem CopyTrade, RobotTrade, tem muita coisa legal lá que eu estou conhecendo aqui agora. Eu vou fazer tutoriais e tem 10 mil dólares de bônus aqui, que eu vou nos próximos dias mostrar para vocês como você pode ganhar esse bônus. Mas se você criar a conta aqui agora, com o link aí abaixo do canal, você já está elegível a esse bônus. Então é o maior bônus aqui agora do mercado. Então impressionante, com certeza você vai gostar da corretora. Então cria essa conta aqui abaixo, porque amanhã a gente vai ter também mais uma sessão de LiveTrade aqui, que eu vou estar operando também na OKEx, também na PrimeCVT, que são dois corretores que eu estou usando para fazer esse LiveTrade. E foi muito legal o LiveTrade de ontem, pessoal, foi muito bacana mesmo. E vou trarei novidades nesse LiveTrade aqui, porque o mercado não vai estar fácil de operar. E eu vou mostrar para vocês aqui as estratégias que eu estou aplicando nesse momento. Então vou deixar o link aqui também em cima desse vídeo aqui, se possível, para vocês já garantirem aqui a vaga de vocês amanhã, às 10 da manhã, eu estarei ao vivo aqui no YouTube, galera. Então vamos falar aqui sobre o Bitcoin, começando aqui. Vamos falar sobre a SP500, na verdade. Eu queria começar sobre a SP500, porque ela não se moveu muito aqui. Caiu, na verdade, foi caindo. O Bitcoin deu uma desacoplada, subiu muito. Na minha opinião, vários fatores levaram isso. Acho que a corrida dos bancos, esse medo bancário, acho que levou também o Bitcoin e o ouro a subirem. Mas isso também, para mim, mostra que o Fed está bem próximo de um pivô, pessoal. Porque quando a gente não consegue, eles não vão conseguir aumentar tanto mais as taxas de juros assim, porque a quebradeira já está começando antes do que eu imaginava. Eu achava que isso aconteceu um pouquinho antes e já está acontecendo. Será que agora isso foi o capítulo final, ou seja, aconteceu essa quebra toda e a gente vai voltar a subir? É sobre isso que eu quero falar que nesse vídeo você vai ficar impressionado, porque tem muita gente que está vendo isso aqui de forma completamente errada. Eu quero que você preste muita atenção no que eu tenho para dizer aqui nesse vídeo. Fica aí até o final. Deixa aquele like que você vai gostar. E com certeza eu vou te ajudar a salvar bastante dinheiro, porque muita gente vai acabar jogando aqui esse jogo de forma errada. Então, a gente está com esse pivô em jogo para o Fed, porque basicamente com essa quebradeira que acontece nos bancos, aumentar a taxa de juros já fica mais complicado. Então, o que o Paulo falou nesses últimos dias, naquelas conversas com os políticos, enfim, foi um discurso bastante rockish. E logo depois disso, engraçado, que os bancos começaram a quebrar. Eu vou ver quebradeira com os bancos aí, então foi curioso. Isso mostra que talvez eles não vão conseguir aumentar a taxa de juros como eles estão querendo aumentar. Inclusive, depois da reunião aqui, a previsão era a taxa aumentar aqui para 50 vezes ponte, agora a visão é voltar para 0,25. Então, o mercado realmente mudou totalmente a visão de um dia para o outro praticamente. Então, isso mostra que a chance de estar próximo de um pivô é muito grande de acontecer, inclusive esse ano. Mas a pergunta que fica aqui agora, que eu quero responder para vocês no final do vídeo, o que vai acontecer quando o Fed fizer de fato um pivô? O que é o pivô? É basicamente o Fed falar que não vai aumentar mais taxa de juros, e você vai começar a cortar taxas de juros. Então, muita gente está esperando por esse momento que o mercado vai entrar de fato no bull market, mas eu quero que você tome muito cuidado aqui, presta atenção que eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Então, antes aqui, vamos falar do Bitcoin, eu vou deixar esse assunto para o final, que eu acho que é importante você ficar de olho. Então, fica até o final que eu vou falar aqui sobre esse pivô do Fed, mas é importante que mostrando que o aumento taxa de juros aqui não vai ser mais 50 vezes ponte a princípio, a chance maior de ser 0,25 na próxima reunião, que vai ser na próxima quarta-feira, dia 22, pessoal. 22 de março vai ser a próxima encontro do Banco Central Americano. O Bitcoin, vou falar do Bitcoin aqui rapidamente, que eu acho importante. Caros, o Bitcoin, ele foi buscar aqui uma linha de tendência, inclusive eu comentei para os membros ontem do canal, que eu estava de olho aqui, nessa linha azul de baixo aqui, tem uma região de suporte, suporte, suporte aqui, e pegou também, virou uma resistência aqui agora. Então, batemos a região dos 26.400 dólares, mais ou menos, e onde o Bitcoin teve essa resistência, essas duas linhas que eu tenho comentado aqui no canal também. Ontem, inclusive, na Live Trade, eu tentei aqui pegar um short nessa região para o Bitcoin. E, caras, na minha opinião, o Bitcoin continua com um sentimento aqui, indicadores bullish. Existem grandes chances, sim, do Bitcoin continuar essa tendência aqui e buscar essa casa aqui dos 28 para cima, 28 mil dólares aqui. Na verdade, 28 mil dólares seria um valor já interessante, porque não pode pegar a casa dos 30 mil aqui, sim. É possível do Bitcoin fazer isso. Os indicadores, para mim, estão mostrando que grandes chances de isso acontecer. A gente está vendo aqui o Open Interest, ele subiu muito forte, todo esse tempo aqui, se a gente puxar 4 horas, a gente vai ver que aqui o Open Interest teve algumas correções, mas ele subiu muito forte nessa tendência de alta toda aqui. Então, para mim, mostra que sim, tem muitos traders aqui ainda, muitos shorts que estão presos aí, que vão, com certeza, ser liquidados. Inclusive, eu vou fazer alguns vídeos e tutoriais sobre o Open Interest para poder focar um pouco mais, mostrar para o pessoal que chegar no Live Trade e saber o que está acontecendo direito ali. Muita gente não tem muita noção disso, mas, para mim, mostra aqui que essa tendência, sim, ela é continuar essa alta, né? A gente viu o Open Interest também subindo nesse momento, mas isso quer dizer que a gente vai entrar no bull market, pessoal. Essa pergunta, será que a gente vai entrar no bull market de verdade agora? E eu acredito que não, tá? Essa aqui é a minha resposta para vocês, eu vou explicar aqui porquê, mas vamos continuar o Bitcoin aqui também. Um fator importante para eu acreditar que o Bitcoin vai entrar no bull market, que, de fato, é o Bitcoin voltar a ficar acima da média de 200 semanas, tá? Ou seja, conseguir montar nesse cavalo aqui. Se o Bitcoin montar aqui na média de 200 semanas, pessoal, fechar um pequeno semanal acima aqui dessa região dos 25.400 dólares, tá? De fato, aqui, segurar aqui nessa região, vou estar acreditando, opa, agora sim, o Bitcoin tem grandes chances de ir lá, né? Buscar, talvez, os 40 mil dólares, tá? Mas, quando isso acontecer para mim aqui, fica um pouco difícil acreditar. Essa média, que sempre foi um suporte para o Bitcoin, está virando uma resistência, né? Se você olhar a história toda do Bitcoin aqui no gráfico, você vai ver que essa média de 200 semanas, ela sempre serviu como suporte importante de longo prazo, ó. Essa média laranja aqui, né, no caso. Agora, aqui, ela está virando como uma resistência. Então, eu preciso ver o Bitcoin acima dessa média de 200 semanas, que está aqui agora na casa dos 25.300 dólares, tá bom? Mas o sentimento continua bullish, o Bitcoin sim tem grande chance de continuar essa subida. E, apesar de não ver tanta liquidez mais aqui no high block, né? Não estou vendo muita coisa. O high block é impressionante, porque ele buscou exatamente os pontos de liquidez aqui da BitMEX para cima. O Bitcoin não esperou muito aqui para buscar esses pontos. Vou totalizar para vocês aqui agora. Então, formou liquidez acima aqui, ele foi lá buscar. E agora tem aquela liquidez nessa região dos 26.900 dólares, né? E está formando aqui liquidez, formou aquela liquidez, foi pegar, inclusive, aqui, ó. Impressionante como ele foi pegar aqui essa liquidez. Vou até botar os valores aqui para vocês. Ah, não vou conseguir botar os valores agora. Não sei porquê, não vai aparecer os valores, tá? Mas, basicamente, tem liquidez aqui na região dos 22.400 a 21.800, né? E depois, olha lá em cima, na região dos 26.900 dólares aqui, né? Olhando aqui também o de 13 meses aqui, para você ter uma noção, pegou muita liquidez aqui nessa região, né? Que tinha a liquidez aqui, eu comentei por isso, há bastante tempo. Ele foi buscar mais acima ainda, próximo dessa região dos 26.400. Agora aqui, para mim, a mais forte é a região aqui abaixo dos 18.000 dólares, né? Então, na minha opinião, pessoal, é isso. O Bitcoin tem que ter força aqui agora para poder conseguir montar nessa média dos 200 semanas, mas eu achando que isso não vai acontecer, tá bom? A gente pode dar uma subida aqui agora, dar uma beliscada mais acima aqui, buscar os 28, talvez, e não ter força para formar aqui aqueles importantes acima dessa média dos 200 semanas. É isso que eu estou acreditando no cenário mais provável, tá? Eu não estou acreditando em, de fato, um bull market nesse momento. Eu acho que é muito cedo, tá? Eu acho que o pior ainda não veio, está para vir aí, vou mostrar para vocês aqui porquê, então, tá bom? Então, caras, eu não vou aqui quebrar a cabeça de uma hora aqui, em tempos gráficos menores para o Bitcoin, tá? Eu acho que se você que tiver bullish aqui, na minha opinião, eu realmente vou pegar esse Fibonacci aqui, o último Fibonacci, tentar procurar aqui compras nessas regiões do Fibonacci, talvez aqui a região dos 24.000 dólares, 23.800, até essa região dos 23.000 dólares aqui pode ser umas compras interessantes para o Bitcoin, na minha opinião, tá? Se você tiver bullish aqui, mas eu não ficaria tão bullish aqui, no caso, olhando o Bitcoin mais no médio prazo, tá? No médio prazo aqui não estou muito bullish com o Bitcoin, acredito que a gente vai fazer um fundo mais abaixo sim, tá? E por que eu acredito isso? Vou falar para vocês aqui agora, para não complicar demais aqui o vídeo. Basicamente, pessoal, o pessoal está contando, as pessoas estão contando com o Pivô de Fed como um catalisador para o bull market, mas, na verdade, o Pivô do Fed vai ser um catalisador, bem provável de ser o catalisador para a pernada final desse bear market, tá? Inclusive, aqui tem um vídeo que eu achei, eu assisti mais três meses atrás, eu lembrei desse vídeo aqui, do Alessio Rastania, que ele fala sobre isso no vídeo dele, aqui, se eu achar para vocês aqui, tem um gráfico aqui interessante. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui para vocês, que ele fala que quando tiver o corte das taxas de juros aqui, na verdade, o Banco Central, quando o Banco Central fizer esse pivô, o mercado não vai, de fato, comemorar, né? O mercado vai, na verdade, fazer mais uma pernada de baixo e a pernada mais violenta de baixo ainda é quando esse pivô vier, tá bom? E, inclusive, ele mostra esse vídeo aqui, tem um gráfico interessante, vou ver se eu consigo achar esse gráfico para vocês aqui. Aqui, ele mostrou esse vídeozinho, esse gráfico aqui, se não me engano, nessa parte do vídeo, ele mostra aqui que quando o pivô do Fed acontece, a gente tem uma queda muito grande do mercado, é quando a quebradeira começa aqui, quando a quebradeira no SP500 começa. E o Bitcoin, ele está muito relacionado com o SP500, tá? Se engana que o Bitcoin não vai, se engana quem não, quem acha que o Bitcoin não vai seguir a SP500. Na minha opinião, o Bitcoin vai sim, a grande chance, a chance maior, na verdade, era o Bitcoin seguir a SP500 e todos os pivôs do Fed foram depois precedidos, né? Precedidos não, foram seguidos de uma grande quebra aqui, uma grande queda no mercado, tá? Se vocês botarem, inclusive, o gráfico aqui da SPX e plotarem junto aqui o Fed Funds, que é a taxa de juros aqui do Banco Central Americano, vocês podem ver que quando a taxa de juros começa a cair, é quando o mercado começa, de fato, o mercado cai muito forte, tá? Plota esse gráfico, você tem noção aqui. Então, quando começar a reduzir a taxa de juros, aí sim que a gente vai ter a queda final aqui do mercado e vai ter muita oportunidade para a gente comprar aqui ações e Bitcoin, também, na minha opinião, barato, tá bom? Então, tome cuidado, para mim, na minha opinião, esse fundo para a SP500 não veio, para mim, esse fundo já, canso de repetir para vocês, vai ser quando o VIX bater a casa lá dos 40 para cima, tá? Com muita explosão. Por enquanto, para mim, aí está longe disso aqui acontecer, tá? Até subiu o VIX aqui agora, nesse momento. O pessoal fica mais impreensível aqui, né? Fica mais com medo. Mas eu quero ver, realmente, o VIX fazer um spike aqui, muito grande, com a SP500 caindo forte, daí sim vou estar acreditando num fundo para o mercado e avisarei vocês com certeza quando isso acontecer, tá bom, pessoal? Então, por hoje é isso. Amanhã vai ter o Live Trade. Não esqueçam de participar, vai ser muito bacana. E a gente se vê. Estou ansioso aqui, estou animado com esse projeto. Deixa o like, participe aí e vai ser bacana, tá? Então, até amanhã. Valeu! Tchau, tchau, tchau.